Eu tenho um Premiere aqui pra você na Joint Video que com certeza você vai gostar, porque aqui na Joint Video eles são distribuidores de fitas de vídeo pra consumidor final, pra locadora também. Agora eu quero explicar pra você a facilidade da Joint Video pra você poder comprar estas fitas, que hoje em dia é bom a gente ter a fita já comprada, até criança gosta muito de ver as fitas. Tem várias facilidades aqui, uma delas é que você pode comprar pela revista. Revista 7 Video News. A 7 e a Video News. Você encontra o cupom, você preenche, manda pra gente e recebe a fita em casa. Tá aqui ó. De qualquer lugar do país. Os lançamentos, né, com o cupom pra você enviar e comprar direto sem ter que sair de casa. Fora isso... Se você preferir, você pode ligar pra cá. É, eles têm um serviço de telemarketing, as meninas estão aí pra te atender, pra pegar todas as suas informações, você pode pagar inclusive com cartão de crédito por telefone. Isso, é DDG, a gente tem um 0800, não paga nem a ligação, liga de qualquer lugar do país, passa o número do cartão de crédito, recebe a fita em casa. Compra por telefone e recebe em casa. Na cidade de São Paulo, não paga sequer o transporte, a gente entrega de moto na sua casa. E com relação a envio pro Brasil, o cliente paga a taxa de SEDEX, que isso é como o normal. Agora vem cá que eles estão com os preços muito bons. Nessa linha aqui de títulos infantis do Pica-Pau, tem vários volumes, tem um, dois e três, saindo por quanto? Vinte. Vinte reais, qualquer um deles. Agora a gente passa aqui pros títulos da Mônica. Quantos títulos você falou que tem aqui? Oito títulos. Oito? Todos os títulos lançados por quinze reais. Olha, tem o Bicho Papão, tem a Princesa e o Roubo, por quanto? Repete. Quinze reais. Quinze reais. Essa parte aqui do Walt Disney, você vai fazer a festa, a criançada vai delirar. Olha o que tem de título aqui. Mickey, meu amor, tem o Donald. Todos os principais lançados estão, nós mantemos em estoque. Esses do Walt Disney, quanto vão sair? Qualquer um por vinte e cinco. A única exceção é o Aladdin, que é esgotado por trinta e cinco. Só a Giant Video tem no país. Esse aqui trinta e cinco reais. Agora vamos falar um pouco de filme pros adultos, né? Porque hoje em dia ninguém fica sem um filme. Olha só a variedade que eles têm aqui dos títulos da Warner. Warner, vinte reais. Vinte reais qualquer um deles. Olha, tem muita variedade. O pai da noiva, tem muita variedade pra você escolher aqui. Agora vamos andando, enquanto você vai dando uma olhadinha na variedade de fitas que tem. Eu quero mostrar aqui, essa seção que são fitas da Columbia. Tem bastante variedade também, olha. Tem na linha de fogo, Instinto Selvagem. Nossa, que barato. Dezenove reais? Qualquer uma por dezenove reais. Dezenove reais qualquer um deles. Fala, e mais o quê? Além disso, fita usada, clássico. Tudo que você imaginar em fita de vídeo, você encontra aqui na Giant Video. Bom, querendo comprar uma fita de vídeo, com certeza aqui é o lugar certo. Eles vão ficar com promoção até dia 30 de junho. O endereço aqui é a Taliba Leonel 411 em Santana, que é pertinho da estação Carandiru do metrô... Carandiru, não tem como errar. Isso. O telefone que é o disco grátis, que você pode ligar a hora que você quiser. É o 0800... 0800-120811. 0800-120811. Giant Video. Uma boa pedida para você.